Tá piscando, tá gravando, salve, salve Ué, ué Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, ótimo dia a todos Vamos que vamos, quarta-feira Não, quinta-feira, quarta-feira foi ontem É isso aí, vamos aí para mais um dia da nossa rotina Com a graça de Deus Ai, caralho, filha Filha da puta